Sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa Trigger Rap. No último episódio, muita, mas muita coisa foi revelada. E temos o mistério do 16º estudante. E a Kyoko me chamou aqui para um lugar mais particular e... Me desculpe por chamar para me encontrar aqui tão tarde. Tá tudo bem. Eu já tô acostumado. De fato. Muito bem. Vamos direto ao ponto. Há alguma coisa que você queira falar que não é em frente às câmeras, certo? Então significa que... Isso tem alguma coisa a ver com o que você roubou do Monokuma. Ela não vai falar. O Monokuma disse mais cedo sobre alguém ter roubado alguma coisa dele. Foi... Você não foi? Ela não vai abrir a boca. Exatamente. Oh. Então eu estava certo. Mas... O que foi que você roubou? Eu roubei isso aqui. Uma chave? Uma chave bem bonita, por sinal. Mas, olhando para ela, eu consigo dizer que não é só uma chave qualquer. Ela tem o formato do Monokuma, então... Provavelmente só tem uma chave dessas no mundo inteiro. Onde foi que você pegou isso? Eu peguei na sala do diretor. O... 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 O que era? O quê? Você entrou na sala do diretor? Mas... Lá não era trancado? A tranca estava quebrada. Espera. O quê? Uou. Como assim a tranca estava... Espera. Ju, não me diz que... É o que eu estou pensando. Será que a Sakura fez isso? Foi isso que ela quis dizer com... Querer batalhar? Será? Eu só consigo imaginar a Sakura tendo que quebrar. Foi a Sakura. Ela fez isso por nós. Cara, eu sou um gênio. Eu sou o supremo detetive. Ela fez... Sim! É o que faz sentido. Ela querer batalhar de volta com Monokuma. Foi ela querer... Arrombar a porta. Foi o último ato dela antes de morrer. Se lembra de quando ela disse naquela carta? Que eu não iria ficar aqui parada e apenas morrer. Então... A Sakura... Arrombou a porta da sala do diretor por nós. Exatamente. E... Então isso permitiu que a gente pudesse descobrir a verdade que havia lá dentro. Ela fez isso... Por nós. Ela violou uma das regras por nós. Ela já havia decidido que iria morrer. Então seu último ato foi... Ir contra as regras desse lugar. Eu havia notado que a sala estava aberta depois da Class Trial quando ela acabou ontem. Mas... Se eu tivesse entrado naquela sala, o Monokuma teria notado imediatamente. E é por isso que... Eu usei você como uísca. Então... Você pediu para me encontrar no banco de dados para... Correto. Eu queria apenas chamar a atenção do Monokuma. Eu usei essa oportunidade para entrar na sala do diretor. E como resultado... Encontrei esta chave. Oh... Bem pensado. Então... O que você me disse ontem... Veio do que você arranjou na sala do diretor, não é? Mukuro Ikusaba. Só pode ser... Cara, mas... Mukuro Ikusaba. Ai, meu Deus. Isso está tão misterioso. Você encontrou informações sobre o Mukuro Ikusaba lá, certo? Encontrei um arquivo na sala do diretor que falava sobre ela, sim. Eu não sei todos os detalhes ainda, mas... Uma coisa que eu sei é... Mukuro Ikusaba é perigosa. Ah, perigosa? Ela pode até mesmo ser o Mastermind. Uou, sério? O Mastermind? Mas... Outra e eu não disse que o diretor era provavelmente o Mastermind? Não. O diretor não é o Mastermind. Eu tenho certeza disso. Como é que é? Eu não tenho provas ainda, mas... Eu não tenho dúvidas de que estou certa. Para... Fazer uma afirmação tão forte como essa sem provas? Ah, isso não é muito a cara da Kyoko. Mas se... Não for o diretor, então... Significa que o Mukuro Ikusaba pode mesmo ser o Mastermind? O décimo sexto estudante, cara. Enfim. Essa é a chave para uma grande oportunidade que eles estavam esperando para cair em nossas mãos. Agora que nós pegamos ela, não podemos deixá-la escapar. Não é? Ah, claro. Digo... O que que essa chave destranca? Eu não sei ainda. E é por isso que... Eu preciso que chame a atenção do Monokuma mais uma vez. Enquanto eu vou descobrir isso. Holy shit. Espera. Você está planejando... Infiltrar-se lá de novo? Você não pode. É muito perigoso. Cala a boca, Makoto. E você quer que eu chame a atenção dele? Mas... Nós não sabemos exatamente se tem só um Mastermind, certo? Se tiver mais de uma pessoa nos vigiando... Mas eles não nos pegaram na noite passada, certo? Talvez só tenhamos sido sorte. Ou talvez o Mastermind não possa monitorar a Ananoise enquanto controla o Monokuma ao mesmo tempo. Hã? Cara... Isso faz tanto sentido. Como eu disse... Nós não fomos pegos na noite passada. Mas como você disse... Talvez possa ter sido só sorte. E é por isso que nós iremos fazer o experimento mais uma vez. E se tivermos sucesso de novo... Então... Talvez essa sorte acabe se tornando uma pura verdade. Cara... A Kyoko é demais. Minha nossa. A Kyoko falava... Enquanto ela estava completamente calma. Eu... Não conseguia apenas... Fazer nada além de ouvi-la e... Ficar parado ali. Se for mesmo verdade... Que o Mastermind não pode nos observar enquanto controla o Monokuma. Ao mesmo tempo. Então... Talvez haja um período de tempo onde o Mastermind seja vulnerável. E é por isso que precisamos encontrar isso. Para saber se é mesmo verdade. Para que possamos nos aproveitar disso. Talvez mais. Não importa a recompensa. O risco é muito alto. Eu não penso no que pode acontecer se falharmos. Eu não acho que você precisa se preocupar tanto assim. Afinal... Com o mínimo de restrições. Vocês são livres para explorar a RoboSpeak Academy do seu jeito. Ela está usando uma das regras da escola a nosso favor. Cara! Sem restrições para os nossos esforços para resolver o mistério. Não estou certa. Mesmo que eu tenha pego essa chave. Eu não quebrei regra nenhuma. Até onde eu possa dizer. Mas... Se o Mastermind decidir fazer qualquer coisa... Todas essas regras... Elas teriam sido para nada. Nós não podemos apenas... Nos matar sem pensar duas vezes. Entendo. Nesse caso... Mesmo se o plano falhar... Nós ainda assim teremos uma prova de alguma coisa nessa hipótese. Pera. Como assim? Uma prova? No momento de crise. A vontade do Mastermind de quebrar suas próprias regras? Será que isso não significaria alguma coisa? Em outras palavras... Nós iríamos conseguir... De qualquer jeito. Com sucesso ou não. Não há motivos para não fazermos isso, certo? Mas... Ela só quer uma informação. Ela não importa o que for. Se você passar todo o seu tempo tentando evitar o perigo... Você nunca vai se mover em frente. Holy shit. Ok. Obrigado, Kyoko. Eu estava precisando desse tapa na cara. Uma conta principalmente, mas... Nós sabemos o perigo que corremos. Mas se esse risco significa solucionar o mistério... Não temos escolha. Não estou certa. Naquele momento... Eu finalmente percebi. Eu não havia visto... A menor... Sombra de medo ou desespero nos olhos da Kyoko. O olhar firme dela em solucionar o mistério. Com o inimigo diante de nós. E naquela visão... Ela apenas... Sorria. Eu não posso mudar como eu me sinta. Mesmo se eu quisesse. Então, a Kyoko... Pegou uma coisa da sua jaqueta... E mostrou para mim. Hã? O que é isso? É verdade. Considere isso como símbolo de minha determinação. Não abra ainda. Apenas abra... Se alguma coisa acontecer comigo. Se alguma coisa acontecer com você. Eu não planejo morrer, mas... Sempre há uma pequena chance. A morte é inevitável. Infelizmente. Por favor. Eu quero que você fique com isso por mim. Tudo bem. Eu vou ficar, mas... Só porque você me pediu. Mas eu vou te devolver isso em algum momento. Pode ter certeza. Nossa, uma coisa é muito protagonista de anime. Sério? Sim. É claro. E mais uma coisa. Você não pode contar a ninguém... Sobre o que eu descobri. Claro. Porque tem a chance... Do Mastermind acabar descobrindo, certo? Bem... Tem isso também. Aham. Como assim? Tá dizendo que tem... Mais alguma coisa? Não é nada. Esqueça o que eu disse. Não é assim que funciona, Kyoko. Eu não posso esquecer assim tão facilmente. Ok, então. Vamos começar? Pera, que? Eu conto com você, Makoto. Eu só tenho que chamar a atenção do Monokuma, certo? Vem. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou na frente. O resto é com você. Eu não esperava que eu tivesse aqui... O seu adeus não foi diferente de nenhuma das vezes. E como qualquer outro dia, ela foi sem deixar nada para trás. O que não foi igual das outras vezes foi o frio na barriga que eu senti quando eu vi ela ir embora. Não! Ela vai ficar bem. Eu sei que vai. Porque... É a Kyoko. Falando comigo mesmo, me ajudou a me manter um pouco mais calmo. Então... Eu entrei em ação. Eu não esperava que eu tivesse que fazer isso agora. Ok, vamos começar. Ei, Monokuma! Consegue me ver aqui, certo? Vem cá, eu tenho uma coisa para você. Então... Alguns movimentos depois. Muito bem! Isso é uma surpresa. Ser você me chamando aqui? Ah... Ei, falando nisso... O que você e a Kyoko estavam fazendo? Indo para a casa de banho. Só vocês dois no meio da noite. Definitivamente é um momento muito quente entre vocês dois. Não acha? Tão quente e molhado. Molhado e quente. Eu aposto que vocês... Ah... Removido... Pelas leis internacionais de censura. What the fuck? Tudo por cima dela, não foi? O que? Monokuma! What the fuck? Qual é desse jogo? Garota! Ah... Eu não sei como responder isso. Não vai falar, não é? Hum... Tá legal, eu entendi. Bem, tanto faz. Diferente de você, eu não tenho absolutamente o menor interesse nas coisas que você faz durante a noite na casa de banho. Porque eu gosto de manter a minha vida super saudável e livre de qualquer coisa assim. Ah, então... É por isso que não há câmera de vigilância na casa de banho? Acertou o encheio! Ou talvez seja porque as lentes ficam completamente embaçadas com toda a fumaça e não adianta ver de nada de qualquer jeito. Parece que esse foi o acertouro de cheio dessa vez. Enfim, você arranjou tanta confusão assim pra me chamar aqui, não é? O que você quer? Ah, bem... Ah... Há uma coisa que eu queria confirmar com você. Por acaso, se eu sou uma mademoiselle ou um cavaleiro... Mas eu sou o rei urso, então não há um gênero específico. Na verdade, era... É sério? Então, o que sou eu? Toda a minha existência? Não é o bastante. Eu vou ficar preso se eu ficar pensando demais nisso. Então... O que você queria perguntar mesmo? Eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui. O Monokume, ele tá se distraindo mais do que eu distraindo ele. Bem, você nos contou hoje mais cedo sobre alguém ter roubado algo precioso seu. O que que é isso? Ouça! Eu tenho certeza que... Isso é uma pergunta idiota. Não tem como. Não é possível que... É sério que você me chamou até aqui pra me perguntar isso? Você só pode estar brincando! Você só pode estar sem Megatons brincando comigo! Você não veio aqui me perguntar uma coisa dessas? Como que... Meu Deus, como se eu não tivesse coisa melhor pra fazer! Essa loucura! Todo esse drama só por causa disso? Céus! Você é tão irritante! Tudo bem! Eu irei contar pra você! Era uma chave e um... Era isso! Como assim? Vocês não viram isso? Eu não entendi, Monokume. O que que... Qual era essa segunda coisa? É um vazio, seu estúpido! Um segredo! Enche ele do jeito que você quiser! What the fuck? Eu não tô entendendo... Me fazendo vir até aqui por causa disso! Eu gostaria de ver qual é do seu cérebro e se impõe ele pra funcionar! E na próxima vez que você me invocar por algo estupro, eu irei abrir o seu crânio e ver eu mesmo! Ah, isso não foi legal, mas... Me deixando com algumas palavras um pouquinho ofensivas, ele foi embora! Eu espero ter distraído ele o suficiente! Eu realmente espero! Minha nossa, Kyoko, por favor, esteja bem! Agora tudo o que eu posso fazer é esperar e torcer pra que Kyoko esteja bem! Não! Ela vai estar bem! É Kyoko, afinal! Eu tenho certeza que ela está bem! Certo? É bom que esteja! Eu fui de volta para o meu quarto e me deitei! Fiz o melhor para poder me acalmar e voltar a dormir! Até que ela me acorda de novo! Não? Ah, finalmente! Alguma coisa pra aliviar meu estresse! Oi, aquilo é um... É um anime? Oi! Ele nunca deu essa introdução antes! Acabou? Oi! Oi! What the fuck? Ah! Sa... Que? Ok, calma! Eu estou realmente muito... Eu não estou entendendo nada! Meu Deus! O que está acontecendo? Isso é uma cutscene do jogo... Oi! Isso não faz o menor sentido! O que é que Sakura está... Meu Deus! Eu estou realmente com medo! Isso é canônico? Não é possível! Não pode ser... Ah! Pff! Oi! Não! Não! Isso não é canônico! Não é possível! Por que é que tem o Monokuma dançando ali? O que é que está acontecendo? Ah! Hum! Ok! Não é canônico! Pff! Droga! Ah! Tem mais teatro no Monokuma... Ai que saco! Ah! Vamos lá! Hum! Esse jogo super estiloso e fashion foi cancelado durante o desenvolvimento! Bom, mas ele vai voltar a ser desenvolvido e se dar na roupa vender bem, certo? E aí vocês também tem que recomendar para os amigos também! É sério! Foi por isso que eles voltaram com o teatro no Monokuma para vender o jogo! Ah! É um motivo justo! Bem, eu achei que seria uma notícia bem pior! Bom! Essa é a musiquinha do Free Time, certo? Eu estou exausto! Deve ser por causa da noite passada! Enfim! Eu tenho que ir para o refeitório! Ok! Não é Free Time Event! Deixa para lá! Vamos para o refeitório! Ver o que está acontecendo com o pessoal! Porque é no refeitório onde tudo acontece! Yeeey! Nós estamos no capítulo 5, cara! Minha nossa! Isso passou bem rápido! Você está um minuto atrasado, Makoto! Como você explica isso? Só... Amento! Eu não estava me sentindo bem hoje! Foi só um minuto! Você realmente acha que uma desculpa de estar cansado vai funcionar? Hã? Você já foi permitido a falar de novo? Eu não lembro de ter te dado permissão! Hã? Eu só achei que... Eu digo... Desde que... Desde aquele dia eu talvez tenha... Hã? S... Lá? Lá? Desculpa! Por favor, não me odeie! Pode me punir do jeito que quiser! Eu iria aceitar! Hã? Togo, relaxa! Eu iria colocar uma placa no meu pescoço dizendo... Garota má! Eu iria limpar o seu banheiro com uma... Escova de dentes! Não de qualquer coisa! Se você parar com comentários tão nojentos como esse... Talvez eu perdoe você! Obrigada! Eu... Não irei fazer mais nenhum comentário nojento! Eu prometo! Se eu fizer você pode... Encher a minha boca com lixo! Deixa que seja para você e para mais ninguém! Eu não ligo! Hã? Não adianta, cara! Ela é nojenta demais! Hã? Enfim... Cadê a Kyoko? Eu não a vi essa manhã! Hã? Isso não é nada legal! Isso é pior do que se atrasar na hora do almoço! Ou... Em um encontro! Ou... Em um casamento! Ou... Qualquer coisa! Hã? Ele foi um pouquinho longe demais, mas... Talvez ela só esteja... Um pouco com raiva do que aconteceu ontem! Hã? Então ela não apareceu! Hã? Eu não posso dizer aos outros o que... A Kyoko... O do... Por que a Kyoko não está aqui? É melhor que... Eu mantenha tudo quieto por enquanto! Hã? Qualquer que seja a razão! Eu estou curioso para saber... O que ela está fazendo! Ah, sim! Você... Ainda está com a chave dela, não é? Ah! Ué! Você... Você está procurando pela Senhorita Kirigiri! Ah! Ah! O que você quer agora? Ah! Eu estou certo! Não estou? Vocês estão procurando a Senhorita Kirigiri, não é? Você... Sabe onde ela está? Ah! Tão difícil dizer! Ah! Você não sabe também, não é? É porque você não sabe! E é por isso que você está aqui, não é? Para tirar informações de nós! Ei! Vocês não odeiam quando perguntam o filme favorito de alguém? E essa pessoa responde apenas com o nome de um filme indie porcaria? O Shojo Truman é muito famoso, tá legal? E não é nada indie! Eu sinto como se ele estivesse tentando mudar de assunto assim! Como água! Graças a Deus! Parece que o Monokuma nem percebeu! Ah! Será? Então, acho que isso significa que o plano... Deu certo na noite passada! O que significa é que... Talvez o Master Marge não possa monitorar a Noise enquanto controla o Monokuma ao mesmo tempo! Será que ela estava certa quanto a isso? Talvez! Então! Eu estava certo, não é? Vocês estavam atrás da Senhorita Kirigiri! Alguma ideia de onde ela pode ter ido? Nós não fazemos ideia! E mesmo se fizéssemos, não iríamos contar a você! Ah! Ah! Falou sério! Hum! Hum! Entendo! Bem! Tudo bem! Tanto faz! Eu não ligo mais pra nada! Sayonara! Otários! Então, ele foi embora! Eles nos deixaram em paz por enquanto! Ah! Então, o que faremos agora? Significa que o Monokuma não sabe onde ela está também! É! Parece que é o caso! Onde diabos ela pode ter ido? Vocês não acham que deveríamos ir atrás dela? E como você sugere que façamos isso? Mesmo o Monokuma não encontrou ela! Não a encontrou! É! Como nem ele sabe onde ela está? É! Isso é tão estranho! Talvez ela tenha se escondido enquanto ele estava controlando o Monokuma! Aqui eu devia ter usado a chave para se infiltrar em alguma parte desconhecida da escola! Mas! Um lugar onde o Monokuma não tem percebido! Será que... Nós passamos o resto do nosso café da manhã falando sobre para onde é que o Monokuma pode ter ido! E depois... E depois... Voltamos aos nossos quartos! Agora sim a musiquinha do Free Time Event! Certo! Café da manhã não me ajudou muito a me manter no clima! Isso é claro! Ou melhor, a subir o meu clima, o meu astral! Eu sinto como se... Eu não prestei atenção! Enfim! Free Time Event! É isso que importa! Vamos sair daqui! Que eu quero falar com alguém! Tá todo mundo que eu me interesso morto! Não tem problema! A gente vai atrás de alguém de qualquer jeito! Porque eu prometi que eu ia investir um pouquinho no meu tempo em Free Time Event! Por mais que eu prefira que a história flua sem demorar muito! Eu tô gostando muito dessa história! Eu realmente queria entender mais sobre ela! Vamos tentar encontrar alguém! Ok! Tá todo mundo aqui no Kitudar! Certo! Byaku e Aizoku! O que vocês fazem juntos aqui no jardim? Pra lá que nós vamos! Calma lá! Beleza! É no jardim! É uma área aberta! Então acho que não tem problema de... Vocês sabem! Só os dois, sozinhos! Não que o Byaku e Aizoku vá se interessar, né? Ele tá o mais longe possível da Soko! E aí, Byaku? Então, o que você precisa? Eu deveria passar um tempo com o Byaku e assim! Tudo bem! Eu não me importo de passar um tempo com um indulgente como você! Eu espero que você precise isso! Claro, o Byaku é tão escroto! Mas ao mesmo tempo é o personagem mais interessante daqui, então... Eu passei o tempo com o Byaku e Aizoku e eu ficamos um pouco mais próximos! Um presente pra ele! Eu tenho alguma coisa final! Eu não sei o que ele pode querer! Coisas que pareçam ser caras e com muita glória, sabe? Isso definitivamente não foi um bom exemplo de glória, mas... O que pode ser algo, tipo, legal pra uma pessoa que tem tudo! Talvez! Isso é o brinde favorito! O presente favorito da Kyoko! Então, talvez... Isso daqui... Parece algo legal! Você acha que vai conseguir me fazer... Me tocar com isso? Ah, droga! Eu acho que ele não ficou muito feliz! É, definitivamente não tá feliz! Eu tinha uma pergunta pra você! Hã? Você tem? Alguma coisa veio me incomodar há um tempo já! E eu não consigo mais aguentar isso! Então apenas você responda a minha pergunta! Eu preciso que me explique como exatamente você se tornou o supremo aluno sortudo! Ah, bem... Nem eu entendo exatamente como, mas... O que eu sei é que... Eu fui escolhido... No meio de uma piscina de outros alunos pra vir pra cá! Então você só entrou na Roupespeak por pura sorte! Entendo! Isso responde a minha pergunta! Ah, qual foi a sua pergunta? Como um ser comum como você sem absolutamente nenhum talento ou habilidade poderia entrar nessa escola? Ah! Ah! Eu esqueci de mencionar chato também! Como alguém chato sem talento e genérico comum como você poderia ter entrado... Chato? Genérico? Yakuya, por favor! Você realmente precisa dizer tudo isso de mim? Bom, você se apresentou desse jeito no início do jogo, certo Makoto? Então, talvez comparado a você, o supremo prodígio... Mas até eu... Você parece que está apenas se enganando com os nossos títulos... Mas não cometa mais nenhum erro! A minha linhagem, minha inteligência, minha aparência, meu atlético, minhas habilidades... Todos são supremos! O que significa que eu sou a suprema perfeição! Sinta-se livre para me chamar desse jeito, na verdade! Ah, valeu! Ela não vou te chamar assim nem em um milhão de anos, Miakuya! Realmente gosta de se levar para o extremo! Nem fala! Você que não tem nada e eu que tenho tudo! Somos a prova viva de que todos os homens não são criados iguais! Eu tenho pena de você, Makoto! A vida pode ser bem cruel, de fato! Ai, meu Deus! Por que que ele... Por que que você é assim, Miakuya? E por causa da minha pena, talvez algum dia eu permita você ouvir a minha história gloriosa! Considere isso uma bênção! Presente de mim para você! Ah, bom... Depois que conversamos, Miakuya e eu ficamos parados lá em silêncio! E eu aprendi mais sobre o Miakuya hoje! Sempre que eu falo com ele, eu preciso me preparar para um trauma psicológico! Bom, ficamos mais próximos dele! Eu não sei por que que eu precisaria disso, mas... Eu fiz o meu melhor para manter o meu espírito agitado e... Cara, eu tenho que parar de gravar isso de madrugada! Eu tô com tanto sono ultimamente! Sinto que... Eu fiquei pior do que começar de manhã! Meu corpo parece... Ah... Droga! Ele agora tá... Eu tô com aquela freeze agora! Isso é mal! Eu acho que eu tô ficando doente! Mais free time! Mas dessa vez, como o Makoto tá ficando doente... Vamos ficar de cama, né? É isso que ele gostaria! Certo, Makoto? Sim! Isso está exatamente certo! Ah-oh! Qual era essa música? Ainda tô com calafrios! Eu me sinto um pouco... Tonto? Ah, isso não é bom, cara! Eu não aguento! Eu só preciso dormir! Não faz muito tempo desde que começou o horário noturno, mas... Eu sinto que meu corpo já chegou ao seu limite! Eu me joguei na cama e senti como se eu estivesse caindo... De um bug jump? Eu acho, eu não sei! Ah... Estava inconsciente... Antes sequer da minha cabeça alcançar o travesseiro! Bem... Não era bem verdade, mas... Eu apaguei completamente! Foi mais como... Se minha consciência estivesse apagando... Eu ficava acordando e voltando a dormir... E... Isso tudo significa que... Pera aqui... Eu estava exausto... Ai meu Deus! Uma cor tá tudo bem! Em algum momento... Encontrei um sonho estranho... Encontrei um sonho estranho... E nesse sonho... A voz ecoava pelas paredes até a minha mente... A voz ecoava pelas paredes até a minha mente... Ah... É isso! É isso! Eu entendo... Não entendo... Não entendo... Sou eu! Eu... Entendo... Como assim? Eu deveria... Entender tudo... Tudo... Ah... O meu objetivo não é sair daqui... É... É... Estar aqui... Não! Calma! Não! Como é que é? O que você está tentando dizer? Espero! Isso é tudo... Para esperança! E é por isso... Eu preciso ficar... Eu preciso... Estar aqui... Minha sonha foi agora... O que? Tanto estranho... Não, não me diz que... Não, só pode estar brincando O que aconteceu? Makoto, você está bem... Não Ah, não Não, 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 não Que ouro, não, você não Eu não acredito Isso está... Isso está muito... Muito esquisito Minha nossa, que ouro O que você está fazendo aqui? E o que foi aquilo? Eu não acredito Eu realmente não... Meu Deus do céu E outro maluconadinho O que mais você tem para mostrar aqui, cara? Todo dia é super pacífico Todo dia é super agradável Dias felizes fazem você acordar mais feliz Desejar apenas por esses dias sem mudanças não seria nada legal Seria apenas uma repetição eterna Nenhuma normalidade, desde que seus olhos possam ver A vida não seria nem um pouco Abnormal Ai meu Deus Molocoma Tem gente com muito, muito sono aqui Que eu preciso gravar esse episódio inteiro Por favor Vamos acelerar o processo Vai Não me entendo mal Eu gosto do que eu faço, mas Levou mais tempo do que o discurso sumi para eu abrir os olhos Ah, o que é que isso significa? Não me vê nada na cabeça Então eu deixei um longo e profundo suspiro Passar por todo o meu corpo O calafrio, a ansiedade Todo o sentimento desconfortável que eu estava sentindo Todos eles desapareceram em uma noite Aí é que tá Foi quando a Keoko apareceu e Tudo aquilo começou a aparecer junto com ela E eu Tô realmente com suspeitas dela Agora Eu não acredito nisso mais Ahn Eu tô tentando Raciocinar enquanto o meu cérebro não funciona direito nesse sono mais O sonho que eu tive O que O que diabos foi o sonho que eu tive? Digo Aquilo foi mesmo um sonho Ah, eu não sei Dizia que eu sou sonâmbulo, mas Eu estava desesperado para me lembrar daquilo Eu Vasculhei Fragmentos do sonho Por toda a minha memória Isso mesmo Eu me lembro Noite passada Eu Estava Parecia que estava com febre E eu não conseguia dormir Então Eu ouvi uma voz Eu não tinha entendido direito Mas Então Fragmentos do sonho Do nada Eu estava acordado Oh shit Ahn Tinha uma pessoa estranha parada Na minha frente Vecindo uma máscara Cara Cara Isso Isso é Bizarro E assustador Essa máscara Claramente é do Monokuma Digo Tem um olho do Monokuma ali em cima E é A mesma pessoa na verdade Que nós vimos naquela vez que nos raptou E estava usando Uma faca Pera Eu quero dizer que eu Batalei com ela Mas Calma aí Eu Eu não me lembro bem Aquela faca Eu sinto como se minha mente estivesse Separada do meu corpo Queimando De febre Estava em algum lugar muito distante Observando meu corpo se mover Por conta própria Por causa disso Eu não me lembro Exatamente do que aconteceu Ai cara Tanto Sono Meu Deus Mas era assim Eu sinto Que eu resisti Desesperadamente Ai Depois daquela Coisa As coisas ficaram escuras de novo E a próxima Coisa que eu me lembro é Akioko Cara Akioko estava lá Isso É sério Eu estou com calafrige Ver o olhar dela Para mim Mas O que ela pode estar querendo fazer no meu quarto Mas que sonho estranho Não Uma com a outra não foi um sonho Não Isso não foi um sonho Não Não foi um sonho Como eu posso descobrir se foi ou não Eu Eu acho que sei como Aquela faca Que aquela pessoa estava usando Eu não acredito Eu abri a minha escrivaninha e Eu sabia Estava vazio Não havia nada lá dentro Espera Nada lá dentro Isso é estranho Porque Definitivamente Não estava assim antes Eu tenho certeza Que eu tinha posto a faca Que a Toca me deu Pera Significa que A faca Que eles mandaram Eu cuidar Eu sabia Eu já estava Imaginando isso Não foi um sonho Afinal Cara Quem foi essa pessoa Mas se isso for verdade Então Isso faz menos sentido ainda Por que alguém iria querer me atacar E Quem estava por trás daquela máscara Eu não sei Mas E por que A Kioko estava Que diabos está acontecendo aqui Cara Bem Eu não acho que eu vou descobrir qualquer coisa agora Por conta própria Eu deveria ir para o refeitório Eu Eu acho que eu deveria falar com todo mundo Sim Eu deveria Isso não vai solucionar o mistério Provavelmente Mas Cara A Toca está Meu Deus do céu Eu estou com muito sono Para sequer raciocinar Acorda Só a Hina? Ah Uma coisa Sim É uma coisa Eu tenho certeza Como o céu é azul Ei Hina Por que você só Está aqui sozinha Cadê todo mundo Que horas são Afinal Você realmente Me preocupou ontem Sabia O que aconteceu com você A noite passada Eu te preocupei É Bem na Quando chegou a noite Todos nós fomos te ver E Estávamos batendo na sua porta Pra caramba E tocando a campainha Mas você não respondia Nós pensamos Que você estava Bem Você sabe Digo Não que isso Fosse acontecer mesmo Mas Digo Ninguém Suspeitaria de você Sabe Enfim O que você estava fazendo Eu não estava me sentindo bem Então Eu fui direto Para a cama Não fazia ideia Que vocês iriam aparecer Mas Por que vocês vieram Me buscar Digo Alguma coisa aconteceu Bem Muita coisa aconteceu Na verdade Eu não tenho certeza De como eu posso Explicar isso Mas Vamos nos encontrar Com todo mundo Eles estão falando Sobre isso Então Todo mundo está me esperando Em algum outro lugar Ah sim Nós ficamos acordados A noite inteira Ué Como assim A noite inteira O que vocês ficaram fazendo Tipo Muita coisa aconteceu mesmo Né Ah Eu perdi No pedra, papel e tesouro Então Eu tive que pegar O café da manhã Para todo mundo Então você chegou Bem na hora Vamos Me ajuda a carregá-lo Ah Ok Claro O pessoal está no ginásio Rápido A gente se encontra lá O ginásio? Por que todo mundo Está no ginásio? E A noite toda Ah E aí Eu tenho que pegar O café da manhã ou não? Posso ir embora? Ok Que diabos Todo mundo Está fazendo no ginásio Por que diabos São Três da manhã E eu não consigo Dormir Porque eu tenho Que terminar De gravar esse episódio Ah Tá legal Vamos lá Eu não vou mais reclamar De qualquer coisa Que não seja Por que diabos Aquela pessoa roubou A minha faca E por que todo mundo Ficou acordado a noite inteira Enquanto eu dormi Feito um anjo E fui atacado Pela quioco Eu não sei se é quioco Ainda mais Cara aquilo É muito Muito estranho Oh Oi Ah Aí está ele Isso é pior Do que se atrasar No seu casamento No dia do seu aniversário Ou no seu próprio funeral Tudo de uma vez Pera No aniversário Ou no meu nascimento Céus Só aparece agora Como se não fosse nada demais E você Não faz ficar acordado A noite toda Enquanto você dorme Como um bebezinho Assim como a reina disse Todo mundo estava lá Exceto a quioco E então eu percebi Eles formaram um círculo Em volta De uma coisa E assim que eu percebi O que era essa coisa Ué Mas que diabos Antes de eu Poder sequer Me recuperar Eu gritei Ué Ué Que Eu Quer dizer Todos eles estavam Em volta Dos restos Do monokuma O que vocês estão fazendo O que vocês estão fazendo What the fuck Ah Hina Relaxe Não é perigoso Você diz isso Mas Como isso não é perigoso Cara Que que é isso O que vocês estão fazendo Como que Esse troço aqui Não é perigoso Biakuya É um fuck Manokuma Parece que Ele foi profissionalmente Desarmado Como isso é possível Em partes Lá Jogar em partes Na verdade Isso não tá Sendo algo perigoso Cara Isso parece muito perigoso Pra mim Eu não sei se você Percebeu Mas É sério O que vocês estão Pensando Como vocês podem Desmontar Assim Alguma coisa Tão perigosa Como essa Vocês não acham Que corremos perigo Idiota Se você não tivesse dormido Você já estaria sabendo O que está acontecendo Desculpa Biakuya Bem Eu acho que Eu Eu cuido disso Eu explico pra você Makoto Porque Eu sou assim Sabe O Biakuya Encontrou Esse carinha Por aí Então Nós desmantelamos ele Isso não explica nada Logo antes de você Ir para a cama Na noite passada Eu vim até o ginásio E tentei conversar Com o Monokuma Eu queria ver Se ele tinha alguma informação Sobre o paradeiro Da Kyoko E quando eu encontrei ele Ele estava aqui Normal Entretanto Quando eu o encontrei Ele não era mais Do que apenas Um brinquedo normal Ele não reagia Não dizia uma palavra Está dizendo que Ele não estava nem sequer Se movendo Eu esperei Até a noite Oficialmente começar Mas ainda assim Monokuma Continuava Sem emoções Então Eu juntei Com todo mundo Mais rápido que eu pude Para dar uma olhada Até então Ele nem sequer Fez o movimento Então Imediatamente Nós começamos O processo De desmantelação E Foi uma jogada Genial Do mestre Uma chance De descobrir Como o Monokuma Funcionava Uma coisa Que descobrimos É que ele É uma máquina Bem sofisticada Ele vai além De qualquer brinquedo De controle remoto Quem teria tanto Tempo livre assim Para investir Em uma coisa Como essa Afinal Mas Além disso O que eu me pergunto É Por que ele não estava Se movendo Eu imaginaria Que ele tivesse Se parado De funcionar Mas não encontramos A causa disso Quando nós Desmontamos ele Então Se ele não quebrou Então talvez Alguma coisa Tenha acontecido A quem controla ele O Mastermind Algo inesperado Eu não consigo imaginar Outra possibilidade Algo Inesperado Será que Kyoko Ele provavelmente Ficou com tanto Medo do mestre Que Fugiu Com medo Ah Talvez ele tenha Ficado doente Ou alguma coisa assim Mas O Monokuma Fez o seu anúncio Essa manhã Certo Quem é que Tava controlando ele Se não o Mastermind Eu tenho certeza Que aquilo é só Uma gravação Ele coloca um timer Para tocar Sempre que necessário É verdade Ele sempre diz Exatamente a mesma coisa Todo dia Certo Ei pessoal Eu não acho Que agora seja Uma boa hora Para essa conversa Mas Eu encontrei Isso aqui Lá dentro Que que é isso Ué Isso é uma Isso é o que Uma bomba Eu imagino Que tenha uma instalada Em cada Robô Monokuma Uma Bomba Isso é Isso é super mal Precisamos Me livrar dela Entendido E parece que Essa bomba Tem um sensor De movimento Qualquer movimento Inesperado Eu tenho certeza Que irá explodir Ué WTF E você tá Aí de boa Com isso Sensor de movimento É sério Droga Eu tô começando a ficar A tremer Ei calma Fique calmo Cara Você é um homem Não é Isso não justifica nada Sarrinante Eu tô bem Eu tô bem Não Você não tá Você não tá Nada bem Você tá Todo É É É Que Ha Provavelmente Eu deveria ter me ensinado Mas Sensor de movimento Está desligado Agora Ha 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 Céus Não me assusta Assim Cara Céus Você deve ser o cara Mais seculhão De todo o século Ei Qual é O século Acabou de começar Não Não me coloca Nessa corrida ainda Ha 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 Tanto faz Apenas Apresse-se E coloque Essa bomba Aí no chão Ficar segurando ela Não vai ajudar Na Tata Ah sim Boa Boa Observação Ok Tá aí no chão Tá tudo bem Ah Eu não queria ficar com essa bomba no meu pé Sabe Mas o Hiro colocou ela no chão E não estava mais chamando muita Preocupação Os meus olhos estavam colados Nos restos do Monokuma Parecia que Ele parei Ele havia parado do nada Será que Alguma coisa realmente aconteceu Com Mastermind Mas O que poderia ter sido Quando eu penso nisso Ah Espera Será que Eu não consigo Pensar em outra coisa Sem ser a noite passada Ser atacado Por aquele cara Mas carado Será que ele Era o Mastermind E por isso Ele não estava Controlando o Monokuma Ah Macota Hã Não diga Hã Pra nós Você Ouviu alguma coisa Que a gente disse É droga Não Eu estava viajando Eu estou com sono Eu estou com sono Hiro Então isso é um não Não é Você vai fingir Que é um animal Sem cérebro Desculpa Nós estávamos dizendo Que já que desmantelamos O Monokuma O que faremos agora E nós decidimos Continuar O nosso ataque Ué Para tentar descobrir Para tentar descobrir A verdadeira identidade Do Mastermind Nós iremos entrar Na sala Do diretor Ué É sério Já que o Mastermind Parece ter parado Suas atividades Agora é nossa chance Você não concorda Mas Se o Mastermind Voltar Enquanto estivermos Lá dentro Se você está assustado Você é bem vindo A ficar aqui Você mesmo Ou vá viver Naquele ninho De galinhas Com todas as outras galinhas Você vai ser A galinha número 6 Não Só com isso Foi demais já Isso é uma batalha Uma batalha De morte Entre nós E o Mastermind Nós não temos tempo Para perder assim É Digo Eu não quero que a gente Se mate Ou mate outra pessoa Mas essa é nossa chance Então O que você fará Você vai fugir Ou vai querer lutar Yakuya Você está certo Eu irei com vocês Muito bem então Iremos arrombar A sala do diretor Tudo se resume A esse momento Qualquer coisa Pode acontecer Então se preparem Eu irei seguir você Para onde for Mestre Para o fim Do mundo Sakura Se puder me ouvir Me dê um pouco Da sua força Eu consigo Eu sou um homem E eu consigo Eu tenho a força De todo o universo Ao meu lado Todo mundo foi dando Determinação Do seu próprio jeito A si mesmos E quando nos preparamos Nós saímos do ginásio O nosso alvo Era a sala do diretor No quarto andar Da escola E aqui estamos No quarto andar Onde Na verdade A sala do diretor Não foi onde A Sakura invadiu Foi exatamente Onde a Sakura Arrombou Pera É aqui É ali naquela sala Não Esse daqui é Esse daqui é Central de dados Banco de dados Pera A sala do monocume É a sala do diretor Tá trancado Cadê o pessoal? A porta não vai abrir Deve estar trancado Ah pera Calma lá Não Então Eu sou estúpido Só pode ser aquele ícone Ali em cima Qual o meu problema? Tá todo mundo aqui Afinal Calma Oi Hina Oi Toco Oi Yasuhiro E aí Biaku Aqui está A sala do diretor Nosso maior objetivo É invadir As palavras da Kyoko Dizem muito Pra mim Que nós Não iremos conseguir nada Se não batalharmos É aqui que pode estar O Mastermind Eu não acredito Cara Pera Você está trancado Como esperado Ué mas A Sakura não tinha arrombado Essa coisa Ah Isso significa Que Pera Tá legal então O que você vai fazer? Não é óbvio Iremos arrancar As dobradiças Dessa porta Espera mas As regras dizem que Nós vimos que o Mastermind Não está nos observando Então isso não importa Mas Mas é como o Makoto disse Se o Mastermind Aparecer assim do nada Enquanto estivemos lá dentro Então vamos ter que terminar O nosso serviço Antes que isso aconteça Ok Claro Claro mas Nós chegamos até aqui Não podemos recuar agora Concordamos todos Que temos que fazer isso Então nós temos Que fazer isso É tão lindo É sério isso Nós não temos outra escolha Estamos desesperados Vamos nessa Vamos derrubar essa porta Minha nossa Isso vai dar muito ruim Ok Mas como exatamente Faremos isso? Essas coisas parecem Bem fortes Então precisaremos De algo forte Para nós também Oh E que tal aquela coisa? A picareta? Aquela coisa na Cabana de ferramentas? Ah A picareta Interessante Isso serviria exatamente Para o que precisamos Certo Toco Que horas são? Bem Quando deixamos o ginásio Era Quase nove horas Então Provavelmente São nove em ponto Agora Ok Vai pegar a picareta E volte aqui Nove e um Isso É impossível Cara Eu? Por conta própria Você com certeza Gostaria de ter um tempo Só para você De vez em quando Correto? Bem Se for só um tempo Para eu e você Mestre Então sim Você sabe Quanto tempo Você perdeu Dizendo isso? Dez segundos Meu Deus do céu Sério isso? Leve mais tempo E eu irei apagar A sua existência Da minha consciência Minha Aceitável Com isso A Toco fugiu Quer dizer Correu Gritando pra caramba É sério Cara Você vai mesmo Derrubar essa porta? Nenhum problema Solucionado Por correr dele Encontre as suas pedras E seja um homem Ele está certo Não podemos Seguir em frente Sempre Se evitarmos o perigo Cara Essa frase Da Kyoko Vai ficar na minha mente Pro resto da vida Mesmo se for perigoso Nós temos que Superar desafios Que estão Sendo postos Na nossa frente Talvez Mas Isso é super Perigoso Sabe Eu estou Tão tenso Que eu Mal consigo Falar E eu Que estou Com muito Sol no rio Mas nem por isso Eu estou Só quero morrer Fapsas Pera aqui Que horror Da onde você veio Pera aqui Genosadio Olá Olá Mas que hora Maravilhosa Para o demônio Aparecer Que Desculpa Eu estou super Perdido No meu pensamento Aqui Enquanto a picareta Onde ela está Era suposto De eu trazer Uma pica reta Não Sou imbecil A picareta Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu fiz Essa piada Está Dizendo que Eu sou imbecil Mestre Isso Vale meu nariz Ficar cheio De sangue Sério Por que Você Se esqueceu Da picareta Ai meu Deus do céu Eu não estou entendendo Para ser bem sincero Com vocês Eu estou com muita vergonha Porque tem Por algum motivo Vizinhos acordados Às 3 e meia da manhã E eu estou com muita vergonha De dublar a Tsoco Mas eu acho Que já estabelecemos Que ela tem Uma perda de memória Quando troca de personalidade Se esse é o seu nível De inutilidade Eu acho insuportável Ah A luz no meu cérebro Acabou de piscar Então Parece que eu estava No jardim certo Era suposto Eu pegar uma picareta Ok Então Solucionamos o mistério Significa que Só temos mais um mistério Sobrando Mais um mistério Sim Agora precisamos descobrir A identidade Daquele objeto X Ahn Do que que você está falando Ahn Vocês já se esqueceram Do que estávamos falando Você está meio perdida Na vida Sabe Eu não estou perdida Na vida Quase nenhuma Eu encontrei No jardim Pera O que que você encontrou Co Cops Vocês me ouviram Eu disse Corpo Pera o que Um corpo Ui Não Isso mesmo Eu encontrei um corpo No jardim Não me diz que Não Não é possível Meu Não me diz que é da Kyoko Você encontrou um corpo No jardim Muito bem Então Parece que antes de entrarmos Na sala do diretor Temos algo a mais Para investigar Estamos indo para o jardim Ok Cara Eu não acredito Por favor Não seja o corpo da Kyoko Por favor Não seja o corpo da Kyoko Assim que entramos no jardim Foi quando eu vi Eu não queria Mas Holy shit É aquela pessoa Eu vi jogada no chão Com a máscara Cobrindo a sua cara Então Lá estava a faca Cravada no seu estômago Até o fundo Meu Deus O que diabos Essa pessoa Está realmente morta Com certeza Mas Quem é Essa pessoa Céu Ajudando a rompa Por que Tenga Manda 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 Manda